A Feira do Queijo e dos Enchidos de Santo António da Charneca já começou. Esta feira vai imprimir aqui na Junta de Freguesia de Santo António da Charneca uma dinâmica, ou seja, vai proporcionar não só às pessoas que aqui residem que possam vir usufruir destas especialidades do nosso país, mas também os momentos de diversão e de convívio e de lazer que são tão importantes. É mais uma feira e esta é para continuar. É o ano zero, como eu costumo dizer. Mas acho que vai correr muito bem. Já está a correr muito bem. É para continuar. Temos que dinamizar a freguesia, trazer as pessoas para a rua, festejar, conviver, socializar, mostrar o potencial que temos na freguesia e não só dos produtos de qualidade que aqui temos à venda. E acima de tudo que haja festa, que haja convívio, que haja alegria, que é isso que faz falta às pessoas hoje em dia. Este é o primeiro ano que a feira sai à rua e já é uma alegria para a população da freguesia. Está muito boa, muito boa, fantástica. Todos os parabéns. Sim, senhor, está espetacular. Trazem para a rua as pessoas, por isso é que eu digo que tem que se fazer mais eventos porque as pessoas veem. Significa uma coisa muito importante, que esta junta está a trabalhar no sentido de realizar eventos que atraiam pessoas, que realizem uma dinâmica, naturalmente, de inter-relação entre a junta e as pessoas, e a população, no sentido, naturalmente, de darmos uma vida nova a esta freguesia. Por outro lado, há o lado económico que também é importante, porque muitas destas pessoas, naturalmente, que encontram aqui um espaço onde podem, naturalmente, realizar os seus negócios e conseguir algum dinheiro. De norte a sul do país, há produtos para todos os gostos. Para começar, está bom. Para começar, hoje é o primeiro dia, vamos ver como é que corre. O que é que tem aqui para vender? Coisinhas boas da Serra da Estrela. Queijos da Serra, sandoxas, enchidos, tudo da região da Serra. Entre meadas, bifanas e gorados, hambúrgueres e cachorros. Aqui pode-se comer a sopa da pedra, que é uma especialidade nossa. Pode-se comer também o pernil com queijos da Serra, que é outra especialidade nossa. São hambúrgueres, pregos, bifanas, muita coisa. Para mim, estar aqui na minha terra, com uma festa destas, acho espetacular, porque nunca ninguém tinha tido esta ideia. E aqui, neste sítio, pode-se fazer coisas muito boas e muito bonitas. Acho que devem aproveitar o espaço e continuar a fazer. O trabalho excelente que estão a fazer, mas continuar com eventos aqui, para a nossa terra, para o nosso sítio ser também falado. E mostrar às pessoas que a Vila Chance e a cidade de Sol, Santo António, não são sítios perigosos, mas são sítios de pessoas que sabem conviver e sabem estar. Tenho aqui bons enchidos, bons queijos, o espaço está acolhedor. Está tudo reunido para eles virem. Até ao próximo dia 17 de março, há muito fumeiro e boa música em Santo António da Serneca. E até ao próximo dia 17 de março,